Item 12, processo 48.500, 61.20, 2011 e 77. Recurso administrativo interposto pela CEMIG de geração e transmissão S.A. em face do despacho 2.146 de 2013 da S.F.E., por meio do qual foi suspenso o pagamento base das funções de transmissão enquadradas no parágrafo único do artigo 33 da resolução normativa 370 de 2007. Diretor relator, doutor José Jirosa, informo que há pedido de sustentação oral. Com base em informações recebidas do INS sobre a indisponibilidade de funções de transmissão no período de junho de 2009 a maio de 2010, a S.F.E., por meio do despacho 2.147, decidiu suspender o pagamento base das funções de transmissão da CEMIG-GT relacionadas a seguir. Ou seja, duas funções, dois transformadores. Um transformador, o TR-13 da subestação Jaguara, no período de 16 de 2009 até 1 de 2011 de 2009. E o transformador também, o TR-3, lá na subestação Auro Preto 2, de 26 de 2012 de 2008 até o período de 12 de 2009 de 2009. E contra a referida decisão, a CEMIG-GT interpôs tempestivamente recursos administrativos mediante o qual solicitou em síntese a consideração. Primeiro, da premissa que as indisponibilidades com prazo superior a 30 dias, contado na data de violação do limite de desconto da APV, acarretam de forma obrigatória a suspensão do pagamento base, pois, no seu entendimento, não há que se falar em disponibilidade considerando as metodologias de manutenção disponíveis e compatíveis com os custos prudentes de manutenção. Também, do caso da função de transmissão, no caso de Jaguara, considerando as ações por ela executadas, como a prestação adequada de serviços de operação e manutenção, e, consequentemente, a não suspensão do pagamento base, e também dos prazos de suspensão do pagamento base, em face aos cálculos e argumentos apresentados. Exercendo o juízo de reconsideração, a SFE decidiu acolher parcialmente os argumentos apresentados, pela constitucionária razão pela qual alterou os períodos de suspensão do pagamento base, conforme indicou abaixo. Então, ela alterou, no primeiro caso, para o período de 16 de 10 de 2009, a 1º de 11, menos de um mês, e, no segundo caso, em Ouro Preto 2, de junho de 2009 a setembro de 2009, ou seja, pouco mais de três meses. E na sessão de sorteio público ordinário, realizada em 4 de novembro de... Não, aqui está errado. É, de 13, né, o processo em referência foi a minha distribuída. É o relatório. Então, posso chamar o doutor Paulo Montenrique, representante da CEMIG, geração e transmissão S.A. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do doutor Romeu Rufino. A nossa sustentação oral diz respeito, exatamente, à questão do transformador trifásico, especialmente nesse ciclo, quando fomos, como o doutor Jurosa colocou, bastante impactados em 100% dessa suspensão. É o próximo slide, por favor. Conforme mostra nesse slide, então, nesse ciclo 2009-2010, 100% da suspensão do pagamento base da CEMIG, da transmissão, dos ativos de transmissão da CEMIG-GT, foram impactados por transformadores trifásicos. Se pegarmos os quatro últimos ciclos, essa média chega a 96,35%. E merece destacar que, em alguns casos, foram utilizados métodos preditivos, como análise de gases em óleo, que, na nossa forma de ver, é o método mais avançado que temos hoje de identificar um problema num transformador de forma antecipada e de forma eficiente. Próximo, por favor. Então, aqui na Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995, a gente entende ali que, no artigo 3º, que não se caracterizaria como descontinuidade de serviço, uma interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio, quando motivada por razões de ordem técnica, que é o caso de Jaguari, que nós vamos comentar na sequência, ou, no caso da segurança das instalações. Próximo, por favor. E, nesse sentido aí, o argumento que foi utilizado para aplicação de suspensão de pagamento base era de que, no caso de acontecer, só seria não aplicável essa suspensão, no caso, fortuito e de força maior. E que, realmente, nos casos de nós, transformadores, não se aplica, esses dois transformadores em questão. O próximo, por favor. E, evidentemente, na discussão que tivemos aí com a ANEL, em diversas oportunidades, no caso de força maior ou caso fortuito, a própria aplicação da PV, ela não existe. Se não existe a aplicação da PV, por conseguinte, não há suspensão de pagamento base em caso fortuito ou força maior. E os outros casos. Então, essa discussão, ela é remetida desde o ano de 2007, quando da instalação da 270, da primeira versão, e, particularmente, até a apresentação que nós vamos mostrar, a gente fez, eu, particularmente, fiz. E foi uma discussão, na época, com o doutor Kijinic, exatamente a respeito dessa questão. A próxima, por favor. Então, lá naquela época, voltando lá atrás, não havia suspensão de pagamento base, ela simplesmente remeteria à meia-três. Posteriormente, se estabeleceu esse mecanismo de suspensão de pagamento base. A princípio, ele seria automático, a partir do tempo vencido. Se passasse de 30 dias do limite da PV, ele seria aplicado. O próximo, por favor. E, na discussão entre a ANEL e os agentes, o próprio relator, na época, o doutor Edivaldo Santana, a fim de evitar uma eventual presunção antecipada de culpa, se alterou, então, esse artigo 33, que é o objeto aqui da nossa sustentação oral. Por favor, próximo. E aí se colocou, realmente, o poderá, ou seja, caberia a fiscalização da ANEL, a seu critério, avaliar os casos, onde haveria suspensão de pagamento base. E, no caso do transformador trifásico, naquela época, ficou uma pendência regulatória. Por exemplo, no caso de linha de transmissão, se distinguiu uma linha subterrânea de uma linha aérea. E o transformador trifásico e o monofásico não foi possível e ficou a se discutir exatamente nesses casos. Próximo, por favor. E aqui, doutor Jorosa, a gente realizamos a reunião no dia 21 do 11, aqui na ANEL, também com o doutor Reif. E no dia 5 de dezembro, fomos à ONS para verificar se havia sido feita alguma análise do ponto de vista técnico, se esses critérios adotados pela CEMIC seriam adequados ou não. Em reunião lá com a equipe do ONS, eles falaram que não, eles simplesmente aplicaram o período de tempo que estava, após o vencimento da PV, foi aplicado os critérios que na época eram abrangência e impacto. Então, foi esse o critério que foi aplicado pelo operador nacional e aí com o risco de cair naquela situação que foi discutida lá atrás na época da homologação da 270. Por favor, próximo slide. E por fim, também, foi argumentado pela Superintendente de Fiscalização e pela agência que não foram adequados os tempos para o retorno desses equipamentos. No caso de Jaguaro, o que a gente vai tentar mostrar aqui, é que a gente entende que esse tempo foi adequado ou bastante próximo disso. A próxima, por favor. Bom, em Jaguaro, esse transformador é um transformador de 400 VA. Nesse ciclo, como foi colocado pelo Dr. Jurosa lá, ele saiu no dia 16 de setembro e retornou efetivamente à operação no dia 1º de novembro. Então, um mês e meio para intervir nesse equipamento. Essa manutenção foi detectada por anage de óleo. Ou seja, o transformador estava operando normalmente, atendendo com total disponibilidade. Ao ver subir o nível de acetileno, desligamos preventivamente o equipamento. Essa é a melhor metodologia que entendemos que tem. E para essa operação, nós trabalhamos com 27 pessoas, disponibilizamos 4 caminhões, caminhonetes, e manipulamos 100 mil litros de óleo no campo. Por favor, ele pesa mais de 300 toneladas. Essa aí é a imagem do transformador. Aqui tem uma pessoa ali do lado dele, para a gente ver a dimensão. Foi levado os tanques de óleo. Então, para essa operação é necessário retirar o óleo do transformador. Ele não pode ser contaminado pela umidade. Então, você tem todo o deslocamento do maquinário, toda a técnica aplicada, retira-se o óleo, para poder entrar dentro do transformador e verificar qual é a razão desse arco que está gerando esse gás. É como se fosse um exame de sangue do transformador. E a gente vê ali a dimensão da própria bucha, perto de um caminhão e de uma pessoa desse equipamento. Então, foi esse o serviço que foi realizado de forma preditiva. E um mês e meio depois, esse transformador voltou à operação. Próximo, por favor. Aqui também, isso já foi debatido de outras vezes, qualquer operação no tráfico trifásico é muito complexo, é uma logística enorme, para transformador de 100 mil litros de óleo. Então, aqui são algumas... Todo o transporte, todo o maquinário, o tempo, a condição de tempo tem que estar com o tempo firme. Muitas das vezes, a gente programa o serviço, e se o tempo muda, você tem que paralisar. Então, o prazo de 30 dias é extremamente apertado, ou quase que impossível de se realizar um serviço dessa monta aí. Praticamente impossível. Próximo, por favor. E se não for possível realizar no campo, o transporte, isso aqui é um caso recente que nós tivemos, um transformador produzido na região metropolitana de Belo Horizonte, que saiu daquela região e foi até o Triângulo, na subestação de Jaguara, e nós levamos de 3 a 4 meses para transportar o transformador, desmontado, sem óleo, para ser montado no local. Hoje as condições de via são bastante difíceis, o que dificulta o atendimento nos 30 dias. Próximo, por favor. Se não for possível o transporte, tem que se montar a oficina no próprio campo, que é outro processo extremamente complexo. Então, o trifásico é muito complexo. Próximo, por favor. E aqui mostra que 85% dos nossos transformadores da CEMIG-GT são trifásicos. E desses, 48% estão com mais de 35 anos de vida útil. Então, o que torna bastante complexa a situação no caso de transmissão da CEMIG-GT. Próximo, por favor. E, evidentemente, quando a fiscalização solicita que a gente tire um vazamento de um transformador trifásico, a gente tem uma operação desse porte e tem a dificuldade até em 30 dias de conseguir fazer com que volte esse transformador, mesmo sendo para atender uma questão ambiental relevante e importante aí. Por favor, próximo. E no caso de Ouro Preto, que é outro caso, esse transformador, nós levamos, o doutor Jurosa já considerou uma parte do tempo, nós levamos oito meses e meio, foi uma operação extremamente complexa, esvaziamos o transformador, as nossas equipes entraram lá dentro, os ensaios normais não identificaram, tivemos que contratar ensaios de tensão induzida e descarga parcial de fabricantes. Depois desses ensaios, novamente esvaziamos o transformador, entramos, aí foi possível identificar a origem do defeito. Pode seguir, por favor. Aí eu vou passar rápido, detalhe, mostra a dificuldade, isso aqui é um transformador já sem óleo. Próximo, por favor. Os pontos onde foram identificados o problema de isolamento. Pode seguir, por favor. E, como eu afirmei, lá em 26 de 6 de 2007, nessa audiência pública, 043-2005, esse assunto foi debatido. Especialmente sobre o arranjo entre monofásico e trifásico. Pode passar, por favor. A Ouro Preto 2, lá nós temos transformadores trifásicos, e temos hoje um banco de transformador monofásico autorizado mais recentemente. Então, na época, a discussão foi a seguinte. Dois bancos de transformadores monofásicos. Esse é um arranjo bastante comum nas instalações de transmissão. Ele tem uma reserva fria. Então, se tiver um defeito, a próximo, por favor. Um defeito em qualquer fase desse banco de transformadores monofásicos. Próximo, por favor. O transformador é isolado. Por favor. Próximo. E, automaticamente, ele é substituído. A regulação, hoje, permite que isso seja substituído sem nenhuma boa chance de não ter nenhum problema sob o ponto de vista de suspensão de pagamento base. A PV é muito menor, porque a gente tem essa alternativa de substituir pela fase reserva. O trifásico, estão todas as fases no mesmo núcleo, o que dificulta extremamente qualquer intervenção. Por favor. A próxima, por favor. E, por outro lado, se a gente for comparar aquela mesma arranjo com o transformador trifásico, é como se tivesse duas unidades sem MVA no monofásico e, aqui, nós teríamos, lá no passado, três unidades sem MVA. Esse era o chamado critério de reserva quente. Na verdade, um dos transformadores trabalhava como reserva quente. A análise era econômica e financeira entre dois bancos monofásicos, neste caso, exemplo, contra três transformadores trifásicos, sendo que um funcionaria como reserva quente. Próximo, por favor. Se ele der defeito, não tem o que fazer. A unidade toda tem que ser retirada. É muito mais complexa do que a monofásica. Próximo, por favor. Próximo, por favor. E, evidentemente, tem que se trabalhar nele. E a carga continuaria a ser atendida. Eu já estou terminando. Por favor, a próxima. Esse é o caso de Ouro Preto 2, que estava em voga. Nós temos dois transformadores de 500 para 138, que foi o objeto da suspensão através desse despacho. Próximo, por favor. E aqui, outra situação que existia em Ouro Preto, que foi debatida naquela época. No 500 para o 345, nós temos dois transformadores trifásicos em paralelo com um banco de transformador monofásico. Pode seguir, por favor. Então, nesse caso, era a situação anterior. A NEL autorizou essa... Pode passar, por favor. Esse banco monofásico. E hoje nós temos, para a mesma função, situações bastante distintas de tratamento. Se falhar um transformador monofásico desse banco, essa operação é possível de ser trocado com bastante rapidez. Se trocar um trifásico, muito provavelmente teremos a suspensão do pagamento base. E, por fim, evidentemente, a nossa solicitação, que o transformador T3 Jaguara, pelo tempo e pelo método preditivo, fosse considerado a não suspensão do pagamento base. A análise técnica, em tendência do Dr. Jurosa, fez essa análise quanto à recuperação do transformador de ouro preto 2, tendo em vida a complexidade e esse critério de reserva quente. E outro aspecto extremamente importante é a oportunidade, pela revisão da 270 e da 443, de revisar os critérios aplicados a transformadores trifásicos, diferenciando-os dos transformadores monofásicos. São critérios técnicos importantes, são econômicamente também importantes, mas eles têm que ser diferenciados para que gere um equilíbrio entre essas duas famílias de transformadores. Muito obrigado. Procuradoria. Trato-se de recurso, interposto pela CEMIG em face do despacho 2146 de 2013 da SFR. A Procuradoria analisou parecer nesse caso, mas já emitiu parecer em alguns casos já de suspensão de pagamento base por indisponibilidade superior a 30 dias, inclusive da própria CEMIG, onde enfrentou essa argumentação jurídica quanto à inaplicabilidade da norma, assim como também enfrentou a argumentação quanto à utilização do banco de transformadores trifásicos, sustentando naquele momento que a questão seria de eventual alteração da Resolução 270, mas não de uma ilegalidade ou da sua inaplicabilidade ao caso. Por isso, opina a Procuradoria pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O parágrafo único do artigo 33 da Resolução 270 estabelece que, decorrer dos 30 dias consecutivos, sem o retorno à operação da instalação ou sem a eliminação da restrição operativa temporária, após a identificação pela INES da suspensão dos limites descritos no CAPT, poderá ser suspenso a critério da fiscalização da ANEL ou pagamento base referida a FT, até que ocorra a decisão final da agência. Em seu recurso, a CEMIG-GT ressaltou que está claro que a suspensão do pagamento base decorre do enquadramento do referido parágrafo e também que as funções que violarem os limites de desconto IPV poderão e não deverão ser suspensos os pagamentos. A Constitucionária ressaltou também que se faz necessário uma análise mais profunda dessa questão, inclusive revisitando todo o processo de construção do regulamento do serviço público de transmissão, porque não houve avaliação das ações da empresa e sim a classificação do ocorrido como gerenciável pela transmissora e, como consequência, a consideração de que as providências não foram adequadas. Observa-se que o argumento da CEMIG-GT se baseia na premissa de que alguns tipos de equipamentos, como os transformadores trifásis de grande porte, da ECE Jaguara e ECE Ouro Preto 2, pode facilmente violar os limites também e também os 30 dias subsequentes em fase, sobretudo, da maior complexidade de transporte e logístico. Especificamente sobre a função de transmissão Jaguara, a CEMIG-GT informou que tem investido nos últimos anos a aplicação de técnicas preditivas, tais como a manutenção animais, termográfica e a análise cromatográfica dos gases dissolvidos no óleo isolante, dentre outras, de forma a minimizar as falhas e os danos de equipamento do SIM, bem como permitir a execução do serviço de manutenção preventiva de melhor disponibilidade. É o que ele apresentou aqui na sua apresentação. Vou para o item 12. Esclareceu ao funcionário que, em decorrência da execução do programa de manutenção do transformador de Jaguara, foi detectada uma elevação do nível de acetileno no transformador, sendo necessário seu desligamento em caráter de urgência em setembro de 2009, a fim de verificar a causa geradora do gás. No seu entendimento, as ações preventivas como essas são o princípio da prestação adequada de serviço público de acordo com a concessão de sua responsabilidade. E, nesse caso, evitar que o transformador apresentasse falha que o indisponibilizaria por um período mais prolongado. Destacou ainda a recorrente que a indisponibilidade programada não resultou em corte nem restrição de carga de qualquer monto, por se tratar de um transformador que opera baseado no princípio de uma unidade trifásica como reserva quente, ou seja, reserva em operação. E, considerando o volume e a complexidade das atividades, a CMGT considera que, para a duração da indisponibilidade, foi adequada e que as providências adotadas foram as mais recomendadas para que o retorno da função de transmissão ocorresse no menor tempo possível. E, por fim, ela manifestou no sentido de que, caso seus argumentos não sejam acolhidos, a suspensão do pagamento pela indisponibilidade do transformador na SES de Jaguara deveria ocorrer a partir de 25 de outubro de 2009. Em relação ao Ouro Preto 2, entende-se que o tempo adequado a ser utilizado para suspensão do pagamento é de fevereiro de 2009 a setembro de 2009. E as ações que a CMGT proporcionaram melhorias das técnicas de manutenção preventiva e preventiva são dignas de elogio e expressam a preocupação da empresa na busca contínua da qualidade e na prestação de serviços. No entanto, tal como manifestou a SFE sobre o assunto, forçoso reconhecer que, a menos da ocorrência de algum fato caracterizado como um caso fortuito ou de força maior, entre outros que ultrapassam a capacidade de gestão da transmissora, a suspensão do pagamento base deve ocorrer. Isso porque o serviço público de transmissão de energia elétrica é remunerado pela disponibilização das instalações para o INS, para que o INS as utilize de acordo com a conveniência operativa e com os critérios definidos nos procedimentos de rede. Assim, não estando disponíveis as instalações, ou seja, não havendo prestação de serviço, não se afigura adequada a funcionária receber remuneração. E, nesse ponto, ressalta-se que o regulamento em vigor não estabelece tratamento especial para equipamentos de grandes portas, tais como o transformador trifásico, objeto do presente processo. E, no que diz respeito aos prazos, observa a SFE, no exercício do juiz de reconsideração, corretamente contabilizou 30 dias após o INS da indisponização do transformador de Jaguara, a partir do momento, ou seja, 16 de outubro, que a suspensão do pagamento deve ocorrer. E, no caso do Ouro Preto 2, a SFE verificou que o INS da sua indisponibilidade ocorreu em ciclo anterior ao analisado por esse processo administrativo e que parte de seu pagamento já foi suspenso no âmbito do processo 48.500.66.22.2009.83. Portanto, merece ser acolhida a decisão da SFE em juízo de reconsideração de retificar a dada do INS de suspensão do pagamento base referida a função de transmissão para 1º de junho de 2009. Ou seja, nesse caso, como é uma reserva quente, o sistema está remunerando o tempo todo. Diferentemente do que apresentou lá no gráfico, numa unidade, quando é reserva fria, que você não tem pagamento de nenhuma receita. E quando tem a necessidade de tirar uma fase, no caso de monopolar, você apenas começa a pagar a RAP por aquele equipamento que naquele momento está em função e aquele que você retirou, você não está pagando nada. Então, aparentemente, o que apresentou a empresa diz, não, é tão tratamento diferente. Não, aquele que é reserva fria, ele não recebe nada hoje. O que é reserva quente, o sistema está remunerando ele. Então, não é possível, a partir do momento que você tira uma reserva quente que você está remunerando, você não deixe de suspender o pagamento base. Não tem como. Senão, você estaria pagando exatamente por um serviço que não está sendo prestado. prestado, tá? É bem isso. Tem forma de avançar? Eu acredito que talvez nós temos que avançar um pouco mais, nisso daí, no regulamento. Mas, é uma decisão que a CEMIG tomou lá atrás de ter equipamentos trifásicos, que, na verdade, a gente ocorre nesse problema. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto, primeiro, por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CEMIG-GT em face ao despacho 2.146, de 9 de julho de 2013, emitido pela SFE. E, por consequente, segundo, manter a suspensão do pagamento base das funções de transmissão na referida constitucionária durante os períodos considerados pela SFE em juízo de reconsideração indicado a seguir, conforme a tabela aí. É o voto. Em discussão. Eu acho importante essa observação da CEMIG, no sentido de que a gente possa reavaliar o regulamento. Agora, o que é o mais importante disso tudo é o risco para o consumidor. Porque, na hora em que eu tenho um determinado equipamento, e identifico previamente que ele poderá vir a acarretar uma ocorrência de grande porte, evidentemente que é louvável essa iniciativa preditiva. Porém, também é razoável, pelo histórico da CEMIG e das empresas tradicionais do setor elétrico, ter uma visão do tempo necessário de intervenção, principalmente em equipamentos trifásicos. e a questão é fazer a conta. Quer dizer, eu sei que vou levar mais de 30 dias, dependendo do tipo da ocorrência, ou levar até mais de 30 dias, se precisar fazer um deslocamento do equipamento de grande porte, tem empresas que adotam o critério de ter transformadores coringa. Quer dizer, se eu sei que eu vou ter que levar mais um tempo, consequentemente eu vou tirar aquele transformador, faço uma manutenção com mais tranquilidade e coloco outro, é para fazer a conta. Quer dizer, se esse transformador coringa, que é um investimento que pode atender várias subestações, tem um determinado custo, vai ficar, e não operando um determinado valor, isso tem custo. Visa, aviso que eu vou pagar no momento que eu tenho disponibilidade, principalmente com a quantidade de equipamento que eu tenho de trifásico, que é a quantidade de ocorrência, probabilisticamente possível de acontecer. Agora, evidentemente que o que está por trás disso tudo é o aumento do risco para o consumidor, porque na hora que eu tenho um equipamento que eu tiro ele, e coincidentemente essas coisas só acontecem no mínimo detalhe, ainda tem uma ocorrência, porque tem um equipamento fora, aí o desastre é muito maior e a gente não tem como justificar. Agora, que eu acho que é possível reavaliar a 270, até porque isso é uma questão já recorrente, já recorrente, eu fiz um voto semelhante a esse aqui, mas acho que, à luz do que existe hoje de regulamentação, o voto do relator jurosa está na minha avaliação consequente e eu voto com o relator. Bem, então, em votação. Também acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CEMIG-GT, em face do despacho 2146 de 2013, emitido pela SFR, e, por conseguinte, manter a suspensão do pagamento base das funções de transmissão da referida concessionária durante o período considerado pela SFR em juízes de reconsideração, indicados a seguir, que é o transformador 500-345-KV, já agora, de 16 de outubro a 1 de novembro de 2009, vou transformar do ouro preto, de 1º de junho a 12 de setembro de 2009. Próximo item. Obrigado.